O novo arcabouço fiscal foi discutido em um encontro em São Paulo. O mecanismo vai ficar no lugar da lei do teto, que corrige a cada ano o limite de gastos do poder público. Em debate sobre o ambiente político e econômico, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda disse que há consenso no governo e no Congresso Nacional em torno da proposta do novo marco fiscal. Segundo o secretário, o projeto está próximo de ser apresentado pelo Executivo para apreciação dos parlamentares. Ele é fruto de muitos estudos, vocês conhecem o perfil do Fernando Haddad, como é que ele é o ministro, ele gosta muito de estudar esses temas e debater a fundo esses temas. Colheu ali experiências do mundo todo antes de chegar num desenho definitivo ali e já submeteu a todas as pastas da área econômica. Ao próprio presidente, à Casa Civil. A ministra do Planejamento e Orçamento, que também participou do debate, disse que o novo arcabouço fiscal será transparente e vem para equilibrar os gastos públicos. A moldura do arcabouço já está pronta. Está agora numa decisão política do presidente da República, a questão dos parâmetros, e óbvio que isso faz toda a diferença. Os parâmetros é que vão dar aí a sustentabilidade, a credibilidade e a convicção de que o arcabouço fiscal vai sim estabilizar a dívida pública no Brasil, vai zerar déficit fiscal ao mesmo tempo, portanto fiscalmente responsável e socialmente comprometido com o Brasil. Simone Tebet também reforçou a importância de o país fazer a reforma tributária. Qual é a reforma ideal tributária? É aquela que efetivamente passe no Congresso Nacional. Então nós vamos tirar o ótimo para ficar com o bom. E qualquer avanço é melhor do que esse arcabouço fiscal e tributário caótico que nós temos no Brasil.